Foi no cruzamento da Avenida General Osório com a rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Cango. O acidente envolveu essa moto ocupada por duas mulheres e um carro. As mulheres foram atendidas por uma equipe dos bombeiros e encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. De acordo com testemunhas, o motorista do carro fugiu sem prestar atendimento às vítimas. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.